O que se pide é que é importante, a malta cospe muito pouco para a rua, e aqueles que cospem, coitados, não é qualquer um que escarra para o chão, e se hoje em dia escarra para o chão, qualquer bada merda se cospem. Não é que há tipo, com licença, ai desculpe, em que modo? Não. É preciso saber escarrar. O escarrar tem um intuito que é... E depois manda para fora, assim. A merda cai onde cai, meu. E quando cair, caiu. E a vida é mesmo assim. Como é que é, Pipes? Bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem... Não consigo, fico todo embaciado. Como é que é, Pipes? Espero que esteja tudo bem com vocês. Man! Assim que soube que o Nine ia lançar um álbum, e vocês o quiserem chamar, eu fiquei... Eu preciso muito de trazer isto para o canal de reacts. E foi isso que eu fiz, assim que tive a oportunidade, Pipes. Mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos reagir a WAPA barra Frozen, produzido pelo Missy Miles, lírica, que deve estar as trondosas, do Nine. E ouvi dizer... Aqui um lowkey, Teresa Guilherme. Ouvi dizer que o videoclip ficou a cara de clout. Que, se bem se lembram de alguns dos trabalhos anteriores deles, ficou assim... Espetacular. Pipes! Eu vou ouvir também o resto das músicas. Sabem que o WAPA e Frozen é o único que tem um videoclip. Dez músicas novas que ele lançou. Conta também com o Soyo Sey, senão estou em erro. Acho que vou morrer. Já tinha saído, a música e o videoclip e tudo mais. Portanto, fora do vídeo, vou ouvir o álbum todo e no final dou a minha opinião. Até já, Pipes! Vamos passar para o videoclip. Ora lá então, Pipes. A ver, o que é que vai sair daqui dos nossos boys, Nine e Mizzy. Ora lá. Uh! Ok. Pó e Mizzy. Uh oh! Uh oh! Uh oh! Ela é tondada, arrasta a tua baby sem Gugu, Gaga! Na 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 na! Sou e tu papa, pode exibir em latina, muito guapa! Mami! Crazy fucker, borre-lhe uma capa contra Baby Baba! Yeah! Baby Baba! Dick na garganta vira Lady Gaga! Gaga! Tá pra ver logo que ela é bad chick, Olga! Todo o seu sócio é mechic, Ninha! Oh ho ho! Oh ho 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 ho! Boy! Yeah! Ok, ok! Yeah! Ela é tão sexy, mexe no meu dica e diz que é catchy! Não é novidade que eu sou nasty, mudou eu vou deixar o teu S tão messy! Eu sei bem que ela quer subir, mas não há hotel, baby! É no teu backseat! Bicho contra mim, isso é boi afetito, quando eu pego beat, eu sou a técnica, bando rap tipo, duas bret pito, eu sou a Jet Li, todas as backflipto, eu tô direito de rir! Ah, ah! Não é novidade de rir, mas eu sou a gente! Ah! 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 Cala a boca, tu és bolo fofo, não me faças perder o meu time. Quero-lhe comigo. Oh, tu és bolo fofo. O Ollie já usou uma dica do estilo, boy. Tu és da farinha que faz bolo fofo. Yeah, I know, boy. Oh, shoutout prof, shoutout prof. Good job, good job. Ok, ok, então aquilo foi o Wappa. Vamos agora ter o Frozen. Vamos ver, vamos ver. Por favor, que apareça o Olaf, juro. Este gajo ganhava o One, fechava um tipo One, se aparecer aqui o Olaf. Por favor. Eles não têm as minhas bars, o meu sócio, o meu skill, o meu estilo, o meu flow, man. Cada vez que eu rio, sou frio, sou cold, sou white, sou a gelo, sou frozen. Yeah, motherfucker, sou frozen. Foda-bola. Os videoclubes tanto do Wappa como do do Frozen estão tipo brutais. Aquilo lado fez mesmo um ganda job, boy. O Dread tem tanta linha que deve ter sido bacana inventar as linhas do metro, de certeza, boy. Man, rappers todos no jogo da cadeira, boys and a bandeira, a pensarem que dessa maneira, eu tô da hipokers e um dia enche a carteira. Tô sem limites, não quer ir na barreira, peguei nos beats e investi na carreira, até acabar numa vivenda com uma piscina porreira, ao lado da Cristina Ferreira. O beat é o mato. Boy, Boy 9 vai acabar com a Cristina Ferreira. É assim que fiz um crime comigo, fiz um pacto quando a ficha tiro-me. Boy, eu sei que o money não é felicidade, então eu vou ser infeliz a rir-me. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ok. Legal, acho que. Sim. Sim. Ok. Só para corrigir o que eu disse no início. Não é album. É o EP. Carne de cão. Só para esclarecer a minha gap. Diapo. Em relação à Wappa e Frozen. É pá, gostei. Gostei deste registro do Nine. Tipo, habituou-nos às linhas. E é... Acho que a cena da Punch dele é aquilo que ele tem de melhor. Punch and Flow, atenção. Pá, gostei. Não sei. De resto é muito um bocado estilo... Eles já nos falam noutros sons. É... Bitches, porca. Chuba, mela. Isto é lá aquilo e... É isto. Tá de pipos. Eu espero que tenham curtido este react, esta música. Eu vou ouvir... Isto vai passar assim, ó. Eu espero que tenham curtido este videoclipe. E já venho dar aqui um feedback final. Mas isto para vocês vai ser super rápido. Olha aqui. Pó. Eu disse que isto ia passar num estandinho. Se eu soubesse que as outras músicas do álbum iam ser tão contagiantes, eu tinha usado a máscara para proteger os meus ouvidos. Porque eu confesso que eu não estava à espera disto, Nine. God, ainda estou pressado. Man, eu tive que ouvir... Legit. Eu tive que ouvir duas ou três vezes cada música. E tipo, tive que ir ao Genius para ler as letras. Porque uma ou outra a malta ainda não tinha partilhado nos comentários. Portanto, sorry. Tive que ir ao Genius. Man, e está tão bom. Ai, meu Deus. Eu vou... Não sei lidar. Não estou a saber lidar, bro. Não estou mesmo a saber lidar. Ué. Swappa e Frozen, que vocês viram aqui. Está tão bom. Man, eu ainda estou em êxtase com os outros sons do álbum. Especialmente aqueles que ainda não tínhamos conhecimento. Há para além de Sangue e Só Eu Sei. Saíram mais alguns temas que o Nine lançou e Dude. Estão bons. Por favor. Façam um favor a vocês próprios. Vão ouvir os sons, mas tipo, com a lírica ao lado. Ok? Se não conseguirem acompanhar. Eu gosto de quando ouvir um som, estar a analisar a letra. E God, está tão bom. Tem tanta referência, boy. Por favor. Façam esse favor a vocês mesmos. Muito tenso, Pips. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou repousar os meus ouvidos que ainda estão bombardo. Fucking Nine, boy. Estão tipo em êxtase. Mentira. Ainda vou ouvir esta shit mais ou mais vezes. Enquanto é dito especialmente. Bom, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou lançar este vídeo o mais depressa possível. E vou já tratar de gravar o próximo. Começarem a sair mais ceninhas novas. Se vocês repararam, já temos aqui uma ceninha nova atrás. Não vou dizer se é para mim. Não vou dizer se não é para mim. Mas é para alguém, certamente. E mais novidades não vou dizer por agora. Fiquem atentos ao Instagram. Passem pelos links que estão na descrição se acharem o que isso devem fazer. Reajam também a este vídeo. Porque é uma forma de eu saber se vocês curtem ou não. Whatever. E é isso, Pips. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Fiquem bem.